Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui de volta para falar de She-Hulk. Na verdade, não pra falar, pra comentar os clipes que saíram. Saiu um clipe de bastidores e também uma cena que parece ser uma das primeiras cenas da série. Vamos assistir as duas aqui agora, neste momento. Venham comigo, esse aqui é o primeiro, é o clipe de bastidores, que chama Lawyer, né? Tipo, deve ser uma explicação de como que a série é em relação às outras séries de advocacia, né? Tipo, Suits, Law & Order e tudo mais. Vamos assistir um, e dois, e três, e vai. É igual Law & Order. Boa. Olha a Tatiana. É a vozinha. Caralho. Não gosto do CGI, véi. Cat Coirão. Ela tá dizendo que é legal combinar, né? Combinar a parte de super-herói com a parte de direito, né? Opa. Interessante. Interessante a ideia de mistura, né? Que a gente já sabia que ia ser entre essas duas coisas. É essa abertura aqui, ó. Aqui ele fala, no universo cinemático da Marvel, os heróis são salvos por grupos muito importantes. Os heróis, as pessoas são salvas por dois grupos importantes, né? Os heróis que salvam eles, e os advogados que limpam todas as coisas que eles fizeram de lado. Mas somente uma pessoa consegue fazer as duas coisas, que é a Shihua. E aí é, tipo, bem a piadinha mesmo com Law & Order. Cara, eu não consigo esse CGI. Desculpa, gente. Não tô conseguindo. O meu... A impressão que tá me dando dessa série é que, tipo... Ela vai ter uma temática super legal, bobinha, né? Tipo, dá pra ver que ela parece muito quadrinho mesmo. Tipo, porque tem 200 personagens aparecendo ao mesmo tempo. É super consciente, eu acho, da bobice, da meio que... Tipo, série B que ela vai ser. Mas esse efeito especial... Enfim, vamos ver a outra cena aqui que eu acho que... É porque eu não curto muito, cara. Olha que legal aqui, ó. A camisa dela, Sport Transfutures. É que, sabe... Aqui, adorei a voz do Tim Roth aqui, ó. A voz dele. All right, all right, calm down. Adorei. Ó, aqui... Ela fala, né, tipo... Ele dizendo que vários tipos de personagem acabam falando com ela. E essa vai ser a pegada da série, né? Tipo, trazer um monte de gente maluca do universo. Da Marvel. Como os shows. Legal. Deu pra entender aqui a pegada, né? Vamos assistir a cena aqui, ó. Aqui temos o nosso querido Bruce. Bruce Banner. Ele aparece como Bruce Banner. Ele não aparece como Hulk, né? Vamos assistir um minutinho de cena. Então, isso é o que eu estava dizendo antes. Olha, ela fala... Minha teoria. Teoria. Steve Rogers não teve uma namorada antes de entrar para o exército. Ela está dizendo o que? Ela está dizendo o Steve Rogers não teve uma namorada antes de entrar para o exército. Quem disse? O History Channel. O History Channel. Então, ele se tornou o Capitão da América. E, desde o momento em que, um símbolo da América, ele se derrubou para as front lines, ele se tornou um herói de guerra. Então, ele se derrubou no ar. Ele fala, depois disso, ele entrou para o exército, virou um símbolo americano. E, ele é congelado. Então, baseado em tudo que você me falou... Depois que ele é descongelado, por tudo que você me falou, ele vai de desastre a desastre, né? Thanos, Loki, etc. Quando ele não é um fugitivo. Ela está falando... Ele estava muito, muito ocupado, né? Por que que você está... Aí, o Hulk está falando... Olha, ele está com o braço machucado ainda. E aí, ele fala assim... Por que que você está repetindo tudo que eu falei? Eita! Aí, ela fala... Obviamente, o Capitão América era virgem. Caraca, uma nave. Uma nave de Sakaar. Que isso, brother? E os Cheetos? Esse é o acidente que ela vai ter que fazer a transfusão de sangue. Para virar a She-Hulk. É isso. Ela... Deve acontecer alguma coisa e ela vai virar a She-Hulk a partir disso aqui. Agora, essa nave aqui, galerinha... Primeiro que eu não sabia que ia ter cena dele humano. Segunda coisa... Vamos ver de onde é essa nave mesmo aqui, ó. É uma nave de Sakaar. Quer ver, ó? Sakaarian Ship. Quer ver? Isso mesmo? Sakaar Ship. Vamos ver. É, aqui, ó. The Commodore. Olha lá, ó. É isso aqui mesmo. Pode ser uma nave tentando fazer comunicação com o próprio Hulk que esteve lá, né? De certa forma. Olha aqui, ó. A mesma nave aqui de novo. Escape from Sakaar. É, rapazinhos. A galera de Sakaar vai voltar a falar com ele. Mas por que que ela estaria aparecendo ali? Legal. Não, não... Será que vai ter alguma coisa do Hulk lá em Sakaar? Essa série vai acabar se conectando com o espaço também. Enfim. Achei duas cenas interessantes, né? Tipo as outras. Eu ainda tô complicado com esse CGI. Mas cada vez compro mais a ideia de uma série bobinha com essas partes de comédia. Lembrando que ela vai estrear no dia 18 de agosto, próxima quinta-feira. E eu vou trazer aqui pra vocês as primeiras impressões e também os reviews de todos os episódios. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece que eu tive de assinar o canal. Valeu.